Detidos com arma, Bruno de Souza Costa, 21 anos e Lucas Antônio Zuccolô, 18, foram detidos ontem à noite na Avenida Henrique Manzano, ali pertinho do Estádio do Café. Com eles, a polícia localizou um 38 e cinco munições intactas. Segundo informações da PM, eles estariam planejando um assalto a um estabelecimento comercial e azedou o pé do frango, portanto, levados para a central de flagrantes.